Chega aí, chega aí, não tem ninguém olhado É isso aí, é isso aí, é isso aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Eu não tenho hoje, eu não estou fazendo show, eu não estou gravando as coisas que a gente quer ver e tal. Eu estou focado totalmente no DVD, porque é um DVD que eu acredito que as pessoas viram o primeiro. E eles estão esperando, né, como é que vai ser o segundo e tal, embora essa expectativa. Mas eu estou muito seguro e nem que eu vi com as participações que virão, do DVD, a ida para São Paulo. E até por uma questão de ser diferente do que eu tinha feito já no Rio. E graças a Deus foi um sucesso e eu queria mostrar ali assim, Acho que tem dois grandes tipos, né, de límite aqui, de grandes picotes e tal. Acho que os dois grandes fólogos, assim, acionais do estilo, do trabalho, né, de DVD, eram muito encantados. Isso é lindo. Porque essa era a palavra fantástica do Rio do Caminho da Reste. E isso é um outro capital importante pra minha carreira. Isso aí, as participações, da maneira como vai ser, é algo que eu vi também tem uma qualidade diferenciada em questão de estrutura, E o Paulo, que eu vou trazer muito maior qualidade, assim, que eu não vou ter que ter uma roupa diferente, E uma festa e tal. Mas eu tenho também, eu vou ter uma questão de vinte minutos, estrutura maior e melhor que o outro, né. Que o outro foi o primeiro que eu tenho recebido, que virou pelo colho. Mas agora, tem essa diferença também do repertório, que tem coisas que eu fiz lá fora do país. Então, tem as participações, dá um DVD que eu tenho suspeito, né, de todos. Tô falando demais de um filho, mas o repertório tá muito bom, a galera tá muito animada, tudo muito orgulho disso. Tô muito na expectativa de que a gente esteja. A gente tem a certeza que a gente vai ter um grande trabalho, né. Me deixa ativa de te envolver, vocês. Eu quero fortuar de prazer. Me deixa ativa de te envolver. Eu quero fortuar de prazer, yeah. Eu me lembro que ano passado, perto do final do ano, eu fui no salão de automóvel em São Paulo, e eu fotografei o que ele foca de um carro, que não tem no Brasil ainda, chamado Beni, né. E eu mandei pra você pra ler Twitter. É Beni em hebraico, quer dizer, abençoado. É esse o nome que você tá assumindo, Now, do Beni. É em função desse upgrade, ou esse upgrade na carreira é em função de ser abençoado? Acho que hoje, as duas coisas funcionam. E eu sinto que a gente sabe, mas, muito tempo atrás eu li isso. Eu li porque meu pai é evangélico, e minha mãe, né. E aí, depois do estudo bíblico e tal, eu fui lendo e acabei descobrindo esse significado de Beni, né. Agora, recentemente, eu estou fazendo um programa com a Angélica e a Angélica falou, Caramba, que engraçado, o nome do filho dela é delícito, e ela chama o filho de Beni. Então, quando eu nunca tinha educado e tal, e tem esse significado, né, que é da escola. E foi ali por conta da questão do evangelho e tal. E aí, em algum momento, eu não sei tudo porque ele não tinha gravado aqui na cabeça. Mas eu acho que hoje tem muito a ver também por conta da carreira internacional. Acho que ficaria legal. E eu fui usando meio que de onda. Até brinquei com a galera. Eu sempre dizia nos primeiros papos, assim, de entrevista. Eu sempre falava... É... Não, se quiser falar bem, ele fala. Se quiser dizer só náutico, também tá tranquilo. Mas acabou que a coisa ganhou o peso, né. E o nome ficou forte, assim. E aí, eu acabei usando. Bacana. Mas foi bem natural. Pra ficar na beira, joga o clima lá no... Especial. Mão pra cima! Rádio Civa! Rádio Civa! Rádio Civa! Rádio Civa! Em cima! Em cima! Em cima! Rádio Civa! Rádio Civa! Rádio Civa! Em cima! Em cima! É... Outra... Outra sem a gente combinar. A gente tá entrando no ar agora, no F.A. A gente tá inaugurando a Rádio Mania de Brasília. É 104,1. Não é? 104,1. A gente agora, em junho, tá inaugurando o Rádio Mania em Brasília. Então, eu queria convidar você, Felipe. Antes de você ir pra São Paulo gravar o DVD, em meio de junho, agora, eu queria convidar você pra que a gente faça um Rádio Mania ao vivo, você, com banda, com todos os vizinhos, só pra gente entrar em Brasília arrebentando o pé. Botadinho pra dançar o som do... É só falar. Pô, eu gosto muito de fazer o vídeo na noite. Então, eu me senti aqui. Pô, eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. Em casa, aqui. Geralmente, em casa. Sendo que eu fiz, né? Os vizinhos da galera, né? O show tá marcadinho, pessoal. Eu quero saber isso. Então, no meio do mês de junho, a gente vai ter Rádio Mania ao vivo, na Aldo, com a banda. É, a gente vem aqui e, especialmente, claro, a gente tem respeito por todos os nossos ouvintes, mas um ato de reverência à Brasília, que vai estar abrindo os traços agora em vinho pra receber a Rádio Mania. A gente tem um programa de televisão no SBT de Uberlândia chamado TV Mania. O que a gente faz? A gente faz os melhores momentos do Rádio Mania ao vivo e apresenta na televisão. E a gente teve uma oportunidade que a gente mostrou a última vez que você esteve aqui, que você saiu daí do lugar e foi sentar no meio da mulherada. E isso foi mostrado na televisão. Você não faz ideia do que se vê de manifestações das pessoas que assistiram essa cena na televisão e reportaram, principalmente, o ato de humildade do Naldo de estar junto do seu público. Isso foi muito legal. É, eu faço isso. Isso foi muito da intenção, né, cara? Eu acho que a emoção do que eu estou dizendo é na hora. Eu não entendo muito a protocolo, a repertório, nada disso. Então, eu acho que é muito natural o que eu faço. E eu gosto disso, literalmente, de estar perto da galera, de estar junto, de estar envolvido ali. Então, eu acho que eu faço isso porque eu não estou assistindo ali na hora. Foi muito bom que o Silvio também gostou. Foi muito bom estar aqui com a Maria. E agora, mais feliz aí do que eu posso dar mais um tom ao vinho que você. Eu acho que eu não, né? Como é grande o meu amor. Por você. Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Vocês. Como é grande o meu amor Por você. Como é grande o meu amor Por você. Rádio Maria Obrigado. Obrigado. Naldo É um prazer imenso receber você aqui. Prazer imenso mais uma vez. É muito bom. A gente não fala com o DM, né? É verdade. A gente não fala aqui na rádio da mãe. A gente tem essa amizade. Aqui é muito melhor. Porque a gente dos pais podem sentir essa cultura. A gente está formando muito grande. Com a verdade. Com a verdade real. Assim. Todas as vezes. Aqui. Estar aqui com vocês é muito bom, cara. Porque eles ficam muito intactas. E tem uma verdade assim pra gente. É. Muitas pessoas, né? Pô. Eu fui o sujeiro. Não sei o que. Essa coisa. Né. Depois que essa coisa acontece. Maricinho e o João. Foi o cara que realmente. Descobriu pela primeira temporada. Quando a música era assimilada. Então aqui eu posso falar toda a verdade do mundo. O João foi o primeiro a me tocar. É. Ele tinha uma. Ele tem uma relação muito boa com o Bernardo Emila. Que era o cara que trabalhava com o Fernando Emila. Com o Fernando Emila. E você fazia parte. Fazia isso também. E assim. Estar aqui com vocês dois e pra mim. Eu lembro. Me passa um filme na cabeça. De tudo que aconteceu. Então é bem legal. Estar aqui com um funk. Vieram pra. Pra tá perto. Um funk milhinho. Que vieram pra tá aqui. Pra gente dormir. Pra tirar uma foto. Essa manifestação de carinho. Vai me dar mais força ainda. Pra continuar firme. Pra continuar trabalhando. Pra continuar querendo esclarecer. Tantar. Dançar. Isso é muito bacana. E eu queria de verdade. Que agradecer. A todas as pessoas que vêm até. Eu sempre fui muito bem. A ressaltar a Sarinha. E o Luiz João. Eu sempre fui muito feliz. Eu sempre fui muito feliz. Eu sempre fui muito feliz. Aqui é muito boa. Muito agradável. Obrigado. Toda a galera da Rádio Maria. Vamos estar junto. A voz de graça de Patrícia. Que foi um graça ao filme. Não esqueça da televisão. É. Não esqueça. A cara da produção lá. É. A minha família. Vibra muito né. As minhas filhas. Minha esposa. Que você conhece muito bem. Manda de Viva. Quando sabe que eu vou encontrar você. Quando a gente vê na televisão. Aí todo mundo se engana em volta. A gente torce por você. Eu estou falando com a sua mãe. Torce e vibra com o seu sucesso. Obrigado. A gente tem dois compromissos. É. A gente vem. É. Rádio Mania ao vivo com o Naldo aqui. É. Pra inaugurar em grande estilo. Rádio Mania de Brasília. 104,1. E a promoção. Através da qual a gente vai levar. Ouvintes da Rádio Mania. Pra São Paulo. Pra participarem de patrão. Da gravação do bebedor do Naldo. Limado. Limado. Tá certo. Aceita a parábola. Beleza porra. Vamos nos despedir. Ouvindo você e o Fé. Jogo que joga. Beleza. Valeu Naldo. Rádio Mania. �itando-se. Risos. Vai, vai, vai. Se joga, se joga, joga, no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga, no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga, no meu colo e vem. Se joga, se joga, joga, no meu colo e vem. Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você, sei o que fazer, então vem que não demora Então chega aí, então senta aqui, bota pra quebrar, revira a cama Todo é o nosso mundo de pernas pro ar Girl, just drop that body, make it touch the floor Brazilian wax that body, make me want some more Sit on my lap, give her a rack, sexy once more Do it for crack, and from the back, take that ass on tall My sexy lady, Rio Sao Paulo We in this bitch with Nando, pop a honey bottle Engole, me sente, respira, me excita Engole, me sente, respira, me excita Ai se joga, se joga, joga no meu colo e vem Ai se joga, se joga, joga no meu colo e vem Ai se joga, se joga, joga no meu colo e vem